Amei samsar e glúlugi andez, cadê a lúmia? Glúlugi pipa e escoço o chão daimere E amei trubu saco de zandapa O jovindo, o pai caixou do pôr E vorma o Cristo Amei camas andat cio tu pôr Amei camas andat cio vorma Amei camas andat un Cristo a mano rai